Vem à janela 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 E põe-lhe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à liveira grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê me amante. E toda a moça que é bonita, se ela chora, se ela grita, nunca houvera de nascer. É como a uma sabadora, a quinta do padre pura, todos a querem comer. E põe-lhe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à liveira grande. Eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê me amante. Fui-me casar às capelas, por ser fraco das canelas, com uma mulher sem nariz. Que estas gentes das paixadas, já me deram os parabéns, pelo casamento que eu fiz. E põe-lhe aqui o seu pezinho, devagar, devagarinho, se vai à liveira grande. Que eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê me amante. Que eu tenho uma carta escrita, para ti, cara bonita, não tenho porquê me amante. Muito obrigado.